Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos falar da economia brasileira com os economistas Maurício Mulinari do Diese e Daniel Corrêa da Silva da Univale. Vamos começar então contigo Maurício, a gente está vendo aí o Brasil nesses primeiros meses aí de governo, salários caindo, desemprego aumentando, gasolina nas alturas, dólar subindo, quer dizer, vem aí uma onda avassaladora na economia e por outro lado também uma grande chantagem que está sendo feita, inclusive pelos ministros, de que se não houver a reforma da Previdência o Brasil vai explodir. O que que tu poderias dizer dessa situação econômica hoje brasileira? Bom, Helene, em primeiro lugar dizer que tudo aquilo que Bolsonaro anunciava que viria para resolver, a realidade se impõe. E um mito cai diante da realidade, como todo mito. Então o que estamos vivendo nesse primeiro, nesse avançado final, já entrando no segundo trimestre do ano, é que todos os motivos essenciais que levaram o voto em Bolsonaro, o voto que queria mudar tudo que estava ali, não se resolve. O desemprego não se resolve, a violência urbana não se resolve, só se agrava e os casos que vão se somando vão mostrando isso. E os escândalos de corrupção continuam também à revelia, né? Não há nenhuma mudança nesse sentido. Por que não há nenhuma mudança nesse sentido? Porque o que está colocado é uma deterioração violenta da economia brasileira e dos condicionantes que sustentariam um chamado pacto social, que seriam emprego, salário, crédito, todos esses condicionantes que durante o período petista ocultaram um fato essencial, desabaram. A partir de 2015, tudo isso desabou. A crise se acelera, são seis anos de crise já, a economia brasileira está em crise há seis anos. Isso se reflete nas taxas de desemprego elevadíssimas que permanecem, se reflete na queda da massa salarial que é violenta, no endividamento que se consolida em inadimplência e estrangula a capacidade dos trabalhadores consumirem, se reflete numa América Latina que também teve uma virada com o desastre das políticas ultraliberais de Macri na Argentina, por exemplo, que derrubaram a produção de veículos automotores no Brasil nesse primeiro trimestre. Isso está muito claro. A produção de veículos, de carros, de automóveis, motocicletas no Brasil despencou por conta dos efeitos do ajuste ultraliberal de Macri na Argentina, que a Argentina é um grande importador desses produtos brasileiros. Então o que está em curso é conjunturalmente a aceleração da crise e estruturalmente uma reconfiguração completa do padrão de acumulação brasileira, que não vem de agora, que vem desde os anos 90, 80, 90, que não é nada mais nada menos que a própria lei geral da acumulação capitalista operando em escala global, que faz o Brasil, e a gente pode avançar nesse debate, faz o Brasil abandonar aquele modelo que a gente já se acostumou inclusive a pensar o Brasil, que era aquele modelo de industrialização nos setores chaves dos bens de produção duráveis, como automóveis, de industrialização na indústria pesada e de internalização de cadeias produtivas. Como que funcionava, a partir do década de 50, com a entrada das grandes indústrias automotoras no país, era que se instalava uma fábrica da Ford, uma fábrica da Volkswagen, uma fábrica da GM, e se internalizava no país toda uma cadeia de insumos industriais, indústria de autopeça, indústria de pneus, indústria de componentes elétricos, tudo isso. Com a entrada da China, com violência na divisão internacional do trabalho, a partir dos anos 70 e 80, isso acabou. O Brasil, a grande dita desindustrialização, não é uma desindustrialização no sentido que o Brasil está perdendo indústria, é que há uma especialização produtiva. O Brasil se especializa cada vez mais na produção da indústria agro-mineral, porque é indústria, a indústria do serviço, porque é indústria, e passa a perder violentamente os setores de produção de insumos industriais, que é esses que passam a entrar com força brutal a China. E isso não é por qualquer coisa, porque em torno de 60% da indústria brasileira é baseada nos setores de insumos, nos setores intermediários. É esses que estão em crise. E não há mais nenhuma perspectiva de retomada. Porque a China entrou na jogada, não há perspectiva de retomada, e todo aquele modelo que até os anos 80 dava uma certa estabilidade para determinados setores da classe média brasileira, que conseguiu o emprego industrial, aquele trabalhador que fazia um curso técnico do Senai e se empregava nessas indústrias, não há mais essa perspectiva. O que há, de fato, é um avançar muito drástico de uma geração inteira da classe trabalhadora, sem nenhum tipo de propriedade privada, sem nenhum tipo de direito social, porque isso está em liquidação desde os anos 90, e sem nenhum tipo de capacidade de inserção numa dinâmica industrial que lhe dava algum patamar de renda, estabilidade, coisa que não há mais. Então, é esse acirrar da crise conjuntural diante dessa estrutura que leva o país a momentos de acirramento da luta de classe. E, Daniel, uma outra coisa também que a gente poderia notar é justamente essa política de relações comerciais internacionais do Bolsonaro, que parece que aprofunda essa dependência, né? Agora mesmo querendo abrir a Amazônia para os Estados Unidos, já abrindo a base de Alcântara, quer dizer, entregando as riquezas, em vez de trabalhar a questão da soberania para tentar melhorar a vida do povo. Claro. Na esteira do que o Maurício estava falando, do que Bolsonaro veio para resolver, e o esfacelamento do mito que acontece a olhos vistos para a população brasileira, aparece também o tema do nacionalismo do Bolsonaro, que vinha numa roupagem patriótica e era um nacionalismo meramente de bravata, na goela, que não se sustenta nas condições concretas no Estado brasileiro. E se a gente pega o ambiente internacional, para a burguesia brasileira, sempre que ela se deparou com um processo de recessão, de crise ou de diminuição das suas taxas de lucro, ela recorreu ao que tinha de mais elementar sempre, que era se fiar no desenvolvimento de uma grande potência e tentar fazer com que as suas taxas de acumulação pudessem ser mais ou menos recuperadas mediante a sofisticação, o aprofundamento da sua dependência. E que significava, por outro lado, também, a deterioração da condição de vida dos trabalhadores, um aumento da superexploração combinado com o cenário de dependência. O que tem de novo nesse cenário? Nem os Estados Unidos, nem a Europa Ocidental podem oferecer isso para o Brasil, numa conjuntura em que Bolsonaro recorre a essas velhas tradições da burguesia brasileira. E ele, alimentado por esse sentido colonialista, vai lá pedir a bênção para os Estados Unidos. E o Trump, na reunião com o Bolsonaro, foi muito claro. O Brasil saiu de lá com uma promessa de que os Estados Unidos talvez abrissem um mercado de carne bovina para nós, que está fechado desde a Operação Carne Fraca. E o Brasil saiu já compromissado a abrir o nosso mercado aqui de suínos, dentro da cadeia de intermediários também, mais um ataque contra alguma linha da indústria que subsiste no Brasil. e o compromisso de, talvez, aliás, o compromisso certo de abrir aqui o mercado de trigo. Então, a gente tem certezas de que os Estados Unidos vão ocupar o nosso mercado e incertezas quanto à possibilidade de a gente escoar alguma parte da produção para eles. Por quê? Porque a dinâmica da economia global, ela é de retração. Se a gente for pegar os dados de fluxo internacional de investimento estrangeiro direto, por exemplo, que é um indicador que mostra a saúde das economias centrais, por onde estão indo os investimentos, ele apresentou retração de 10% do ano passado para cá. Não é qualquer coisa. Então, se a gente pega os dados também de volume do comércio internacional, ele cresce, mas a taxas cada vez menores. O indicador do ano passado é de crescimento de 3% a 4% de aumento no comércio internacional. Isso não sustenta o crescimento da economia mundial. Então, quando o Brasil ancora o seu processo de acumulação, como sempre ancorou, nas potências, nos países centrais, como característica central do dependência do subdesenvolvimento, mas faz isso com uma potência cambaleante, como são os Estados Unidos ou a Europa Ocidental, a gente atira a nossa sorte aqui em um processo completamente incerto, cuja única certeza é o acirramento da luta de classes e o apertar da guerra contra os trabalhadores. Não muito mais do que isso se pode colher desse cenário. É um cenário em que a economia global dá os seus sinais de esgotamento e o Brasil tenta apostar nela, especificamente no aumento da dependência do subdesenvolvimento, a tirar nisso a sorte da acumulação de capital aqui. Não tem como dar outro resultado, senão mais dependência, mais subdesenvolvimento, mais recessão, mais atraso. São os dados que esses três primeiros meses de governo Bolsonaro estão nos mostrando. Essa abertura do mercado dos Estados Unidos do trigo significa que nós vamos comprar o trigo dos Estados Unidos em vez do trigo? Exato. Nós vamos comprar o trigo dos Estados Unidos, parte desse trigo nós já comprávamos da Argentina, mas aceitamos abrir uma cota para a entrada do trigo estadunidense aqui. Isso significa uma liberalização maior ainda dos mercados num setor do agro que foi fortemente uma base para o próprio Bolsonaro. Então isso vai mostrando as contradições desse processo entre um projeto que é... A própria indústria do leite também, que derruba as barreiras antidráficas. Exatamente. E aí com mais dramática, porque são mais pequenas e médias propriedades até, né? Não é aquele recorte do trigo que tende a ser mais latifundiário. Então isso vai gerando drama social no campo e certamente aumento da violência nas cidades, desemprego, toda sorte de problemas sociais com os quais Bolsonaro não tem condição nenhuma de apresentar uma resposta satisfatória. É, vamos ver no próximo bloco então como é que isso vai aparecer agora nas batalhas dos grupos de poder dentro da Câmara de Deputados e do Senado. Tá bom? Fica aí e já voltamos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre a economia brasileira. E já nesse primeiro bloco tivemos um panorama geral aí da nossa situação e eu queria que vocês comentassem agora de que maneira essas jogadas de tabuleiro aí na economia, ela pode ter influência nesse debate da reforma da Previdência. Quer dizer, esses grupos que de alguma maneira vão sendo lesados, né? Como o caso do próprio agronegócio, ainda que sejam pequenas, ainda não sejam grande, 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 mas isso pode ter alguma influência nesse debate da reforma da Previdência ou a reforma da Previdência está dada, vai passar? Maurício, o que tu me diz? A gente não pode nos iludirmos com as contradições, com as supostas brigas dentro do Parlamento. A classe dominante brasileira e as suas expressões parlamentares, eles têm uma clareza muito nítida, que é a seguinte, as reformas ultraliberais são uma regra que não pode ser, não pode haver recuo em relação a isso. Então pode-se haver recuo em relação a qualquer coisa, pode-se haver recuo e pode-se haver confusão dentro do Parlamento, mas a reforma da Previdência avança. E a ilusão é achar que a discussão entre Zeca Dirceu e Paulo Guedes é algum impeditivo para o avanço da contra-reforma. É parte do Parlamento, o Parlamento é um grande teatro onde cabe esse tipo de coisa. Cabe acusações, cabe dedo na cara, cabe inclusive uma porrada ou outra. Cabe obstruir pauta. Cabe obstruir pauta, isso é do jogo parlamentar, mas o que move a vida não é o Parlamento. O que move a vida são as forças essenciais que se consolidam na base econômica, na base material da sociedade. E na base econômica, na base material da sociedade, há uma convicção da classe dominante que é necessário aprovar a contra-reforma da Previdência para manter intocado o sistema da dívida pública. O sistema da dívida pública e para jogar uma parcela imensa desse recurso previdenciário público para a mão dos bancos privados. Então há essa convicção é a que move o governo de Bolsonaro. E não é uma convicção diferente do que moveu todos os outros governos. Todos os últimos governos, desde o Plano Real, basicamente, mas antes mesmo, todos eles atuaram, desde 64, todos os governos atuam a favor da classe dominante. O que muda é, de fato, a disposição dessa classe dominante. Uma coisa da classe dominante assentada sobre desenvolvimento industrial, dito autônomo, até a década de 80 e 90, outra coisa é essa classe dominante decadente, sem nenhum tipo de capacidade de competir no mercado internacional, essa burguesia totalmente ineficaz, que precisa assaltar o fundo público, assaltar o Estado brasileiro para se manter vivo, porque não tem rentabilidade na produção industrial real, principalmente nesse setor intermediário, então eles precisam assaltar o Estado. Então é essa a lógica que comanda o Estado brasileiro, é a lógica das classes dominantes. E as classes dominantes acharam, nessa trupe de Bolsonaro, a sua expressão mais legítima. O que é Luciano Hang, se não, uma expressão mais bem acabada do que é a classe dominante brasileira. Quais são seus valores, ela tem tara pelos Estados Unidos, ela adora a estátua da liberdade, essa é a classe dominante. E ainda é um sonegador, né? E é um sonegador de imposto, porque vive de assaltar o Estado, assalta na sonegação, assalta na dívida pública, assalta nas desonerações, que do período de governo Dilma até o primeiro ano de governo Temer, foram um trilhão de reais em desonerações para os grandes multinacionais brasileiros, que construiu o Luciano Hang. Da onde veio o Luciano Hang, se não da farra das desonerações e da sonegação fiscal? Esse que agora se diz antipetista, mas cresceu, mamou no petismo, na política econômica do petismo. Então é aí que está a origem dessa grande onda que vem por aí. Mas na essência, o parlamento, as coisas estão dadas no parlamento. Se avança a reforma da Previdência, assim que a reforma da Previdência se resolver, no atual formato ou em outro formato, eu acredito que vai avançar. E por conta de quê? Por conta de que se a classe dominante sabe muito bem o que é, que é amplificar o assalto ao Estado brasileiro, amplificar a exploração da força de trabalho da classe trabalhadora no Brasil, a classe trabalhadora está desorientada. Esse é o ponto essencial. Por que que os setores da classe dominante se permitem a brigar entre si? Há um Dalanhol e Sérgio Moro de um lado, o Gato Angorá de outro lado, preso lá no Rio de Janeiro. Por que que há essa possibilidade deles brigarem entre si? Porque a classe trabalhadora, os de baixo, não ameaçam a classe dominante. Não ameaçam porque estão desorientados. Porque continuam, as suas direções, e não a classe trabalhadora, as suas direções continuam acreditando na pauta democrática. Democracia com valor universal. Continuam acreditando na institucionalidade burguesa. E a maior expressão disso é Lula, que preso já há um ano, continua acreditando na justiça burguesa. E está preso pelas suas ilusões. Continuam acreditando em todas as pautas que desmobilizam os trabalhadores. Por que essa nova geração da classe trabalhadora que entrou no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho, posterior a essas transformações estruturais da economia, não é mais uma classe trabalhadora que acredita nessa institucionalidade. Porque foi essa institucionalidade burguesa, democrática, liberal, construída no pós-ditadura, que criou todos os elementos que destroem a sua vida. Que criou a incapacidade de ter propriedade privada. A explosão do preço das propriedades urbanas, que impede qualquer jovem trabalhador hoje de comprar um imóvel e ter que morar na casa dos pais, veio da onde? Veio da titularização da propriedade, promovida pelos governos democráticos liberais. Por que não tem emprego? Qual foram os governos que conduziram a reestruturação produtiva? Que destruíram as capacidades de empregabilidade mais elementares? Os governos, FHC, Lula, Dilma, todos eles. Quais foram os governos que mantiveram, sem nenhum tipo de mudança, a estrutura da dívida pública e, por decorrência dela, a estrutura da austeridade, que é essa que destrói as condições de vida nas grandes cidades. Num povo hoje, numa população brasileira, que 90% dela vive nas grandes cidades. Não tem mais população rural no país. E sendo que 50% em 26 grandes cidades. Então, esses governos construíram a dissolução das condições de vida e é por isso que esses trabalhadores hoje, e um outro elemento fundamental, essa massa da classe trabalhadora que hoje está no mercado de trabalho, não conheceu o Lula das greves. Conheceu apenas o Lula do governo da conciliação de classe e repudia isso. Então, não tem capacidade dessa pauta democrática pelos valores democráticos, pelo Lula livre. Essa pauta pode ser justa, pode ser injusta, não é isso que interessa. Se não movimenta as massas, não há capacidade de fazer frente à classe dominante. Então, é uma pauta inócua. Inócua. Não movimentar as massas hoje, não abrir uma frente de contato direto com a classe trabalhadora, é permitir com que a classe dominante avance. E avança em todos os sentidos. Avança nas questões econômicas, como a reforma da Previdência, carteira de trabalho verde e amarela, a desvinculação total do orçamento. Avança nas pautas do Estado, com a ampliação da violência contra a classe trabalhadora, ampliação do encarceramento, de redução dos espaços institucionais que até então existiam. Porque é necessário. Não há mais necessidade de um modelo de pactuação social, que era um modelo industrial. Aquele modelo onde havia os trabalhadores de maior qualificação. Não, agora é uma massa de miseráveis, que é o produto mais bem acabado da própria lei geral da acumulação do capital. Que é de um lado uma centralização brutal das riquezas, de outro uma massa de miseráveis sem nenhum tipo de acesso à propriedade e que está aí, a deriva sem direção. Porque hoje, porque as direções que foram construídas no período anterior, continuam acreditando nas ilusões do período anterior. Ilusões que nos conduziram ao atual cenário. Então, enquanto não romper com essas ilusões, há um bloqueio muito, muito, muito sólido para que a gente consiga fazer, porque dessa efervescência das massas que existe, não vamos esquecer que tivemos o maior período de greves na história do Brasil recente. E saiu o dado da pesquisa de greves nessa semana do GES e mostrou que de cada 10 greves do setor privado, 7 foram em setores terceirizados. Mostrando que há uma disposição de luta imensa. Então, essa disposição de luta vai ter que ser capturada por uma nova vanguarda política, que abdique das ilusões do passado. Se não houver isso, a burguesia vai se dar ao luxo de continuar brigando por quem que ele iria, mas no essencial eles avançam. É, e o que é dramático nessa situação, como tu falavas, que essa juventude que hoje está no mercado de trabalho não conhece a história das greves, é justamente esse paradoxo, né? De que o governo hoje fala que essa geração é a geração que se politizou demais nas escolas, o que é uma completa bobagem, porque se tivesse realmente se politizado nas escolas teriam ensinado essas histórias, né? E a gente vê que não, quer dizer, a escola é uma escola liberal e que nunca contou nada da verdadeira história, nem da própria ditadura militar, que hoje também está se querendo reescrever com cores suaves, cores pastéis. Então, assim, esse discurso, né, Daniel, que eles estão conseguindo colocar como verdadeiro, né, que é terrível que a gente não vê aí uma mobilização, por exemplo, das centrais sindicais, dos partidos políticos, tu entra nas páginas dos partidos políticos de esquerda pra ver o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, e não tá acontecendo nada, né? Então, assim, como é que tu vê isso, assim, como é que tu vê essa imobilidade, né, apesar das greves que são levantes, pontuais, muitas vezes dos trabalhadores da base mesmo, às vezes contra as direções, porque eles estão ali, se apertados no dia a dia, né? É, acho que cabe aqui, Alain, um parênteses específico sobre essa formação nas escolas, né, por exemplo, se tem o imaginário de que os professores de história, de geografia, sempre trabalham os alunos educando eles pro que foi a ditadura militar, o que foram os horrores, o que foi o nazismo, etc, etc, e nas universidades que os alunos seriam doutrinados dentro de uma lógica esquerdista. Agora, isso tem uma razão de ser, e eu preciso colocar isso. Por quê? Porque tanto nas universidades quanto nas escolas, o que se fala do que foi a ditadura militar ou do nazismo, fica em cima do caráter moral. E qual que é o problema de ficar em cima do caráter moral? Falar que houve tortura, que teve assassinato, que teve perseguição, e é óbvio que isso tem que ser dito e que tem que ser mostrado. Agora, o sujeito que tá lá em torno dos seus 50, 60 anos hoje, que viveu a ditadura militar e olha pro seu salário nos anos 90, nos anos 2000 e diz assim, aquela época era melhor, eu ganhava melhor, eu comprava as coisas, eu podia viajar, eu tinha uma família mais estabilizada. E quando a versão que é tratada sobre isso ou sobre o nazismo também vai falar a mesma coisa de que os negros eram perseguidos, os judeus, tudo isso, e não se trata no fundamento qual era a base material que deu espaço pra aqueles regimes, todos os interesses de classe envolvidos, o sujeito não entende que o nazismo, por exemplo, foi uma expressão, nazifascismo, uma expressão da chegada tardia de Itália e Alemanha num processo de desenvolvimento capitalista que teve que ser acelerado por um regime totalitário de exceção que fez uso do que fez. E que, a sua maneira, teve uma expressão no Brasil via ditadura militar que tentou acelerar o desenvolvimento capitalista, a acumulação de capital, com palmos trabalhadores, contra os sindicatos, contra os partidos políticos, contra as minorias. Mas aí você vai se falar, bom, a ditadura militar assassinou muitos índios, é verdade, é porque eles não gostam dos povos indígenas? Não, é porque o índio tava na terra, e a expansão precisava da terra, o problema, isso o Mariáter já dizia, o problema do índio é o problema da terra, não é outro, é a ocupação do espaço, da propriedade. É, e aí que eu tava falando do nazismo, também é importante quando a gente fala do nazismo de lembrar que muitos dos judeus que eles mandaram pra Câmara de Gaza eram os que detinham a grana, né, que eles pegaram a grana, pegaram as obras de arte, pegaram toda a riqueza, quer dizer, a ligação com a economia é crucial. Tinha uma razão material pra esse ataque, né, e uma razão de classe que orientava isso, se não, quando fica nesse terreno mais moral das perseguições, qual é o contra-argumento? Bom, o socialismo matou milhões de pessoas também, Fidel perseguia as mulheres e os povos LGBT no início da Revolução Cubana, e aí um rebaixamento absoluto do debate que não nos faz acumular nada pra interpretação do que tá acontecendo agora, no momento real, que é o que a gente precisa. Então precisa qualificar esse debate, senão a gente vai ficar rodando em círculos, um dizendo que o nazismo não é bom, outro dizendo que o nazismo foi ruim, ou que foi de esquerda, ou que não foi, e aí se perde o debate. E a mesma coisa por quem fica turvado aqui no comportamento do parlamento, né. O Carl Schmitt, ele costumava fazer na crise da democracia parlamentar, quando ele escreveu no início dos anos 20, Carl Schmitt diz assim, o parlamento, ele é esse simulacro, o teatro aqui como o Maurício colocou, que numa analogia ele parece aquele aquecedor elétrico que tem a imagem do foguinho na tela, fingindo que tá saindo calor daquele foguinho, mas na verdade o calor é da tomada, é pra turvar a imagem, percebe? É esse o esquema, e o parlamento faz isso. E se as centrais sindicais, se os movimentos populares se orientam por isso que tá acontecendo no parlamento, não vai entendendo que todas as brigas, todas as confusões que aconteceram recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, pra fazer avançar a reforma da Previdência, não atrasaram em um único dia o processo de votação. Um único. O relatório foi apresentado ontem, vai pra votação provavelmente na semana que vem, e depois já vai pro plenário e a coisa anda. E o assalto ao Estado, que o Maurício narrou aqui muito bem, vai acontecer. Em cima do regime principal, que é o da capitalização, esse é o central. Se for pra negociar o benefício de prestação continuada, se for pra tratar do benefício às mulheres grávidas, um ou outro ajuste mais pontual, isso pode ser feito. Agora o central, que é a capitalização, que é o assalto específico e a transferência desse fundo de salários, porque é isso que a Previdência é, um fundo de salários dos trabalhadores na mão do setor privado, pra que eles façam a gestão disso, pra que eles acumulem capital com o nosso recurso, isso é que tá sendo dado, isso é que tem que ser discutido. E aí a gente tem que tratar isso dentro de uma perspectiva de classe, não dá pra tratar isso dentro dessa perspectiva moral. Se não, a visão da conjuntura, a análise da conjuntura vira um somatório de fatos. De lacração de Facebook e Instagram. É, o problema é que a batalha tá no Facebook, né? A gente não vê a batalha na rua. Leva-se isso pras redes, então aí vai ser a lacração, é Tchutchuca aqui, é o outro que é o Tigrão lá, etc, etc. Enquanto isso, o que o Paulo Guedes fala? Olha, eu vou atacar o Sistema S. Por quê? Implicitamente ele já tem dito. Nós temos um regime que desmonta boa parte do aparato industrial brasileiro que foi constituído entre os anos 30 e 80. Por que investir na formação via, por exemplo, Senado? Pra que fazer aprendizagem industrial com um filho do trabalhador industrial que não vai pra indústria? Não tem razão de ser. Então se a gente não interpreta isso, fica com a visão turvada. Não dá pra se iludir com o parlamento, a luta tem que ser concreta. O que que geralmente se faz? Os partidos políticos da ordem, os movimentos sindicais, todos eles estão presos num esquema de fazer a coalizão de forças. Aí o que que o movimento agora do último 7 de abril, pras manifestações sobre um ano da prisão do Lula mostraram? Não tinha juventude. Pouca gente e não tem juventude. Porque a juventude tem esse perfil que o Maurício colocou aqui. A juventude não viu o Lula guerrido. A juventude viu o Lula de terno e gravata, orgulhoso porque o Obama disse que ele era o cara. É essa juventude, é esse Lula que a juventude conhece, não é outro. Ok, a gente termina esse bloco e já voltamos. Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico. Hoje falando sobre a economia brasileira e outros problemas que a gente acaba discutindo. porque, claro, a base de tudo isso acaba sendo justamente a economia. E um dos temas que eu queria tratar com vocês, agora essa semana mesmo a gente viu aí a crise no Rio de Janeiro com as enchentes, né? Que foi um horror e assim a completa ausência do Estado, né? Da prefeitura. É um troço assim que a gente não consegue entender como é que um camarada que é prefeito não consegue gerir uma situação dessas, que é uma situação que deveria ser comum, porque chuvas e enxurradas acontecem a todo momento. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, que a população votou nesse novo, né? A gente está vendo lá em Minas Gerais também, agora o próprio governador de Minas Gerais do Partido Novo acabou de terminar com a Rádio Independência, em Confidência, que era uma rádio mais antiga lá, né, de 80 e poucos anos, FAM, que tinha alcance estadual, quer dizer, eles vão acabando com as coisas e ao mesmo tempo não dão conta de gerir a vida cotidiana, né? Vocês acham que isso vai tocar nas pessoas? Porque o que eu tenho percebido nesses fóruns das redes sociais é que os votantes dessas pessoas continuam intocados. Bom, Elan, e aí tem uma questão que é a seguinte, o sistema político brasileiro ainda está esgotado. As eleições de 2016 para prefeito ou de 2018 para governadores e presidência não deram conta de reconstituir os problemas do sistema político brasileiro, que segue se alimentando dos mesmos vícios de sempre. Claro, diante da crise do sistema político, tentou-se fazer uma renovação dessa classe política, da elite da classe política. Agora, se essa mesma classe política vai se deparar com a estrutura que existe, ela não vem para destruir essa estrutura, ela vem para tentar pactuar o molde dessa estrutura como ela está dada. Abre-se um espaço para que a estrutura seja tocada. Se ela vai ser tocada ou não, a gente vai ter que ver, são as contradições da história que vão nos mostrar. Mas aí, por exemplo, o caso do Crivella e a iminência do impeachment dele fazem parte do esgotamento do sistema político, mas que, no final das contas, para o Estado do Rio de Janeiro também é uma expressão da crise social e da crise econômica, que coloca o Estado sob uma condição de praticamente ingovernabilidade. Quando esse cenário se apresenta, qual é a saída que a classe dominante tem? É continuar e acentuar o extermínio à juventude pobre e negra, por exemplo, é continuar tendo todos os elementos que não dão assistência para as comunidades mais carentes, é continuar tendo um cenário de desmonte, mas o que eu quero sublinhar aqui é isso, é uma continuação radicalizada de movimentos que já aconteciam. Por exemplo, se Romeu Zema, por um lado, extingue em Minas Gerais a Rádio Confidência, Fernando Pimentel veio por anos destruindo a máquina pública do Estado de Minas Gerais. Inclusive deixando os trabalhadores sem salário, né? Exatamente. Camilo Santana também faz a mesma coisa no governo do Estado. Na Bahia a gente tem isso acontecendo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em todos esses estados, sob o comando do petismo e não desses novos governadores, esse cenário continuou, então isso faz parte da crise do sistema político. O que está no jogo agora? Bom, é ver se Dória, por exemplo, dando seus passos mais à direita e querendo se cacifar ainda mais para ser sucessor de Bolsonaro, se ele consegue ter uma gestão da crise dentro do Estado de São Paulo que possa apresentar uma resposta. Eu aqui, munido dos indicadores do que a gente tem, do funcionamento da economia brasileira, não tem espaço para nenhuma recuperação material. Agora, por outro lado, tem espaço para apertar ainda mais o torinquete da guerra de classes. Então Dória vai atacar, sem dúvida, como já está atacando o serviço público estadual, já teve greve de professores em São Paulo, aqui em Santa Catarina já se fala da possibilidade de não pagar os salários a partir da metade do ano, e isso já aperta contra o funcionarismo público da mesma maneira, e vai se criando um ambiente institucional para que todos esses ataques possam ser feitos. Então, diante da falência do sistema político, tal como ela está dada, a gente tem alguns gestores tensionando um pouco mais, porque veem que ou tensionam ou não sobrevivem. O Crivella, por exemplo, nesse cenário de ostracismo no qual ele estava, ele só teve que aparecer porque a chuva fez ele pular para fora de casa para poder dar entrevista, porque ele tinha que aparecer minimamente. Mas era um sujeito que estava oculto, esquecido, dentro do Rio de Janeiro. Mas segue operando a política, esse é o fundamental, segue operando dentro da mesma lógica. A tensão está posta, pode ter mudança? Pode. A classe dominante vai ser possível de apresentar essas mudanças? É o que a gente tem que ver. Não está dado ainda se essa mudança radical pode ser dada ou não, mas condições para mudanças extremas estão sendo todas colocadas. Então, é isso que a gente tem que centrar a análise agora, a partir de agora. Quem acompanha, por exemplo, a mídia comercial vê o seguinte, o Estado brasileiro está quebrado, não tem dinheiro, mas ninguém explica o que é esse quebrado, para onde é que vai esse dinheiro. Quer dizer, tu que tem esse trabalho aí com a dívida, é importante explicar isso, que não é que o Estado está quebrado, é que tem um bolo de dinheiro que vai todo mês para fora. Claro. E aqui no Estado brasileiro, o sistema da dívida pública, ele está ancorado em cima de uma alternativa para os capitalistas brasileiros, que foram perdendo parte da sua propriedade industrial, e tiveram como dois principais recursos a especulação da terra nas cidades e no campo, e a especulação em cima da dívida pública, que significa o quê? Emprestar dinheiro para o Estado. Só que quando a gente pensa nisso, não dá para pensar que o emprestar dinheiro ao Estado funciona na mesma lógica como eu empresto dinheiro para um amigo meu. Funciona numa lógica muito distinta. É porque o teu amigo não paga, né? Exatamente, mas eu perdoo. E aí, não todos, mas eu perdoo alguns. O Estado paga. E o Estado paga. E o Estado paga religiosamente, porque toma esse pagamento como prioritário. E aí a questão é, dentro do que se chamam, do esquema da dívida pública, o processo de acumulação de capital que ele apresenta, no início do Plano Real, o Brasil tinha uma dívida pública de 64 bilhões de reais. Em 2002, essa dívida estava em 700 bilhões de reais. Em 2010, 1 trilhão e meio. E em 2018, no final do ano, 5 trilhões de reais. 5 trilhões? Então, significa uma multiplicação extraordinária da dívida pública brasileira, mas não porque o Estado gastou mal os seus recursos, indefinidamente, porque fez alguns investimentos que não valiam a pena. Não se trata disso. Ou porque gastou demais com deputados e senadores. Isso, no total do orçamento, é quem criaria. Tem que ser alterado por uma questão moral, mas é quem criaria. Não é o que representa o grosso do orçamento brasileiro. Então, são, pelo menos, 3 bilhões de reais, todos os dias, gastos com a dívida pública federal. Isso significa que, se a gente tem um horizonte de orçamento da saúde, por exemplo, que é de 130 bilhões de reais, em aproximadamente 40 dias, a gente tem um esgotamento do orçamento da saúde via dívida pública. Não é qualquer coisa isso. Então, quando isso se torna o centro da acumulação de capital, a gente tem outros dados mostrando, por exemplo, concluo essa parte aqui com isso, as chamadas operações compromissadas do governo federal. O que são essas operações compromissadas, governo federal, para quem está nos acompanhando aqui? O Estado pega uma quantidade de títulos da sua dívida, emite esses títulos, vende no mercado, com a promessa de que vai recomprá-los a um valor mais alto, com juros extraordinários. Se hoje, por exemplo, a taxa de juros no Brasil está em 6,5%, que é a taxa Selic, a média de recompra desses títulos paga 10%. No ano passado, a inflação estava em 13,75%. Isso significa 6,25% de ganho real para os capitalistas que especulam com a dívida pública brasileira. Se isso não for levado em consideração, mediante uma auditoria, uma investigação dessas contas da dívida pública, para a gente saber efetivamente quanto se deve, para quem se deve, e poder usar isso como instrumento político de começar a discutir o orçamento brasileiro, todo esse tralala de quebradeira aí não pode nos convencer. A gente tem que estar consciente dessa questão. disputar o tema da ajuda pública que está na mão dos capitalistas. O assalto ao Estado que eles fazem está ali. É, essa lógica aí de compra e recompra dos títulos tinha que ser muito bem explicada para a população, porque as pessoas não entendem essa lógica. E é quase como que uma agiotagem ao revés, né? Quer dizer, o agiota é o governo, porque na verdade ele pega o nosso dinheiro para dar para os capitalistas. Então, as pessoas precisam compreender isso, né? Que esse problema da dívida não é uma questão que está lá longe. Ela está aqui no nosso cotidiano. Né, Maurício? Helena, sabe o que a população entende muito bem? Que a vida está uma merda. Ela entende muito bem isso. E por isso que ela botou para correr a elite política anterior. Porque quem construiu a miserável vida da classe trabalhadora brasileira foram os partidos da ordem. E vamos recordar o que é o partido da ordem, nos termos marxistas, marxianos, lá quando Marx escreve sobre o processo revolucionário francês. Partidos da ordem são aqueles que administram os negócios do capital. E tanto tucanos quanto pedistas administraram os negócios do capital. E os negócios do capital, que envolvem a dívida pública, mas envolvem desonerações, envolvem manter a classe trabalhadora sob controle, os negócios do capital conduziram a classe trabalhadora para o cenário em que se encontra, de seis anos de crise. Seis anos de crise, onde na crise se durante o período de acumulação de capital, de expansão da acumulação, o trabalhador ainda é reservado à condição maravilhosa de poder ser explorado, na crise entra o desemprego, entra o aumento da rotatividade no mercado de trabalho, entra a queda dos salários. Tudo isso se agrava, piora. Nem mais como indivíduos trabalhadores as pessoas conseguem se reproduzir. Então as pessoas sabem muito bem que a vida está um horror. E por isso que elas jogaram na lata do lixo a elite política anterior. É óbvio que os resquícios continuam. O processo não é um processo... Marx já dizia superação, não é uma coisa de jogar o passado para trás. É porque o passado nunca vai lá para trás. O passado sempre permanece. Há algo de conservação nisso tudo. Mas esses novos políticos, nessa onda da novidade, baseado em duas coisas, empoderados e empreendedores. Porque essa é a nova onda do capital. Que é o quê? Uma afirmação do indivíduo. Do indivíduo e não uma afirmação da organização da classe, organização revolucionária. O indivíduo, aquele que se empodera subjetivamente ou que empreende também com uma ideia subjetiva. E na prática, sabe o que deu toda essa ideologia construída nos últimos anos? Deu no fracasso dos políticos gestores, que estão todos fracassando diante da dureza da vida real. E deu na depressão de quem acreditou nessa lenga-lenga. Porque o que mais cresce no Brasil entre a classe média que bebeu dessa ideologia é o consumo de tarja preta, é comprar um animalzinho, um gatinho pra projetar. Eu sei que a Helene gosta, mas nada contra, mas isso... Eu nunca comprei um bichinho. Mas é uma carência afetiva gigantesca. Porque a minha subjetividade só se realiza na objetividade. Isso o Marx já deixou muito claro. Então essa ideia de eu me auto-afirmar como uma ideia, isso só gera frustração, angústia, sofrimento. E é isso que está colocado. Então fracassou essa ideia. Essa ideia desses modernos que vieram pra substituir a velha elite econômica, e isso é muito interessante do ponto de vista... Muito interessante, não. Mas é muito profícuo do ponto de vista da luta de classes. Por quê? Esses que disseram que vinham como os novos, seja pelo lado da violência, da violência mais brutal como o Bolsonaro, da escrotização da política, seja pelo lado dos modernos, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, todos eles estão fracassando. Diante do quê? Diante de uma mudança brutal no padrão de acumulação de capital no Brasil, diante de uma crise que não se resolve, diante de uma economia mundial que não consegue dar uma saída e que vai permanecer. Então o Brasil permanece em suspenso. E eu relembro aqui a choradeira que foi posterior à eleição de Bolsonaro. Os setores de esquerda, os mesmos que agora botam fotinha no Facebook pra lacrar no Facebook e capitalizar em cima da falência dessa turma, porque não querem superar a sua política, querem continuar no mesmo espaço. Se o parlamento é um teatro onde a classe dominante joga, os representantes da classe trabalhadora estão gostando de jogar no Facebook. E na lacração e tudo mais, essa porcaria aí que não serve pra nada pra gente politizar a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora está em suspenso. É isso que eu queria dizer. A saída que a classe dominante deu não está colando, não está dando liga, porque não tem como resolver. Então o processo permanece. Por isso que a gente vive uma época revolucionária onde nem os de cima conseguem viver tal como viviam e precisam fazer uma guerra de classe permanente e nem os de baixo mais conseguem sobreviver tal como viviam. Porque tem uma reestruturação total do padrão de vida, desemprego anual, tudo isso, a miséria das condições de vida. Isso é uma época revolucionária. Então a gente tem que colocar a proposta da Revolução Brasileira de novo nisso. Porque nesse processo que não se resolve, que se agudiza a luta de classe, que amplia a degeneração das condições de vida, a direita não vai ficar no moderninho. A direita vai avançar. A direita vai avançar por uma saída de caráter contra-revolucionário. Mais dia menos dia, mais ano menos ano, se a esquerda não se recolocar como uma força revolucionária que discuta, que compreenda o que isso significa na prática, no termo da propaganda política, se não entender que o debate colocado hoje no mundo e no Brasil, especificamente entre contra-revolução e revolução, vamos ficar a ver navios acreditando ou que o novo é o nosso inimigo, essa coisinha bacana é o nosso adversário, é porque deturpa a nossa capacidade de compreender o processo, ou acreditando, ou se querendo se vender como o novo também. E o novo sem tradição histórica é nada mais, nada menos que o capital. Quem se vende como o novo e não reivindica uma tradição histórica é a linguagem moderna do capital. e é isso que a gente tem que combater. Isso aí, já voltamos, segura aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a economia brasileira e sobre, enfim, a crise política brasileira também. E, como a gente sempre faz no último bloco, uma dica de leitura, a gente vai dar uma dica clássica, que é o que fazer do Lenin, o revolucionário russo e tal, mas isso aqui foi escrito lá atrás e tal. Muito importante porque mostra diante de uma crise que os trabalhadores estão aí vivendo, quais são as saídas. Claro que não serão as mesmas saídas apontadas pelo Lenin aqui, mas que dá uma baita inspiração, dá, né? Porque o Lenin tem aí uma obra gigantesca e muita importância na luta dos trabalhadores. Então, um livrinho pequeno, um texto pequeno, muito importante da gente ler. A gente tem comentado muito aqui no nosso programa isso, né? Essa falta de leitura da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que voltar a ler, a estudar os clássicos, precisa se informar mais do que do WhatsApp e do Facebook. Que, aliás, acredito eu, que são esquemas que estão se esgotando, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso também, mas acho que esse tipo de comunicação aí a tendência é se esgotar, espero eu. Mas queria que a gente falasse um pouco assim, a gente tem visto aí no discurso governamental muito assim, colocar a culpa das coisas que estão acontecendo no Brasil no chamado marxismo cultural, que eles chamam, que é o grande combate que eles querem dar ao marxismo cultural. Sabe-se Deus lá o que que isso significa? Até agora, ainda não consegui entender muito bem o que que eles querem dizer com isso, mas é muito importante que o programa de hoje está apontando pra gente isso, né? Como que a gente tem que ir mais a fundo, né? Não ficar nessas pautas superficiais, porque, na verdade, a grande questão da vida mesmo é isso aí, como é que a gente vai reproduzir a nossa existência? Como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai morar? Como é que a gente vai ter segurança? E não é o marxismo cultural, né? Que o pessoal fala que vai, acabando com isso, vai melhorar a vida da gente. Então, eu queria que vocês apontassem agora, né, no nosso último bloco, já que a gente já fez essa análise sobre como estão as coisas, a classe trabalhadora, de certa forma, imobilizada, né, pelas lideranças que não têm capacidade de mobilizar. O que que vocês veem aí nessas brechas? Maurício falava das greves também, né? Tem alguma saída ou a gente pode avançar em alguma coisa? Vai demorar muito? Como é que vocês estão percebendo, Daniel? Bom, Alain, o primeiro preconceitual o tal do marxismo cultural, ele tá no seguinte, né? Ele vem como uma ideologia importada já dos Estados Unidos, foi base da eleição de Donald Trump lá, e chegou aqui no Brasil também com um discurso via Olavo de Carvalho e seus asseclas, seus seguidores, mas também bateu aqui em uma certa parte da elite política brasileira. Agora, ele tem que colocar o seguinte, o que que se colocou nos Estados Unidos como expressão do marxismo cultural? Pra eles, o marxismo cultural tava resumido em duas dimensões. um era o que ele chamava de globalismo, que no final das contas significam as mazelas do processo de globalização pras classes médias e baixas dos Estados Unidos, porque ela significou como em todos os países do mundo muito mais concentração e centralização de capital nos mais ricos e pobreza pra classe trabalhadora. E por outro lado, o que eles dizem que significa o marxismo cultural dentro da sua dimensão daquilo que a gente poderia considerar hoje a chamada pós-modernidade e o terreno do liberalismo dos costumes, que em nome do que eles consideram como marxismo cultural começou a desfigurar o que que era a figura da família, o que que é a figura da moral, o que que é a figura religiosa e sobretudo desfigurar por causa dos Estados Unidos o que que é a sua matriz ocidental, o que que é a civilização ocidental e o progressismo idealizado da civilização ocidental. Esse pacote todo de marxismo cultural bateu aqui, bateu aqui dentro de uma visão que encontrou guarida nos setores religiosos que tem o discurso do esfacelamento da família em grande medida conservadores contra valores liberais de minorias políticas como populações LGBT, mulheres, negros, etc. Encontrou guarida nos militares porque tem o discurso hemisférico, um hemisférico, a gente tem que ter um discurso hemisférico, mas traçando uma linha horizontal, o hemisfério norte e o hemisfério sul, o centro e a periferia. Eles estão presos num discurso hemisférico traçando uma linha vertical, o ocidente e o oriente. E aí os militares encontraram guarida nesse discurso também e viram alguma razão de ser nesse apoio do que seria esfacelar o marxismo cultural. E por fim, isso que vem como discurso começou a bater dentro da falência do modelo liberal. Esse modelo liberal é que está em xeque e que pode ter uma saída revolucionária para ele ou uma saída contra-revolucionária a essa crise do modelo liberal que está expresso na economia ou pela globalização como um todo ou está expresso na via dos costumes pela pós-modernidade, o empoderamento individual e está expresso no terreno da política pelo esgotamento do sistema político de representação parlamentar, de democracia representativa nos países do ocidente como um todo. como é que isso bate aqui e como é que pode ter saídas? Bom, as saídas podem se apresentar como uma saída contra-revolucionária que, para o que está em curso, ainda veio como herança de um processo democrático representativo no sistema político brasileiro, mas que a gente já está colocando aqui todas as suas limitações e as suas insuficiências e tem, por outro lado, a possibilidade de uma saída revolucionária. E aí quero colocar o seguinte, quem se postula, por exemplo, para discutir a questão da ordem para além dos partidos da ordem, está hoje falhando de forma inequívoca e, eu diria, falhando de forma irresponsável com relação ao imperativo histórico que esse momento nos apresenta. Por quê? Porque quem poderia estar capitulando a ruptura com esse processo político está fazendo sabe o quê? No terreno da política está agarrado em Lula livre e nos movimentos que não conseguem ver a superação necessária do que foi a experiência petista. É dali para adiante e é para superar o petismo que o partido como o PSOL, por exemplo, nasceu. E agora fecha politicamente com todas as bandeiras do petismo dentro da linha política de fechar uma coalizão de partidos, etc. E no terreno da economia, ainda que as duas coisas, claro, não caminhem separadas, aqui é meramente uma diferença metodológica, mas olhem com quem que um sujeito como o Guilherme Boulos, por exemplo, está conversando. Luiz Carlos Bresser Pereira. Não tem sujeito mais canalha na economia brasileira do que Luiz Carlos Bresser Pereira e que agora andou tendo trânsito livre, conversando, dialogando sobre novos planos para o desenvolvimento brasileiro, com quem poderia capturar, talvez, uma ruptura com esse processo. Então, já nasce morto como projeto. Esse é o dado fundamental. E outra coisa, Delfim Neto voltou a ser um sujeito que circula. está aí dando entrevista, fazendo análise, um sujeito que concentrou riqueza durante o período da ditadura militar, fez um serviço magistral para a burguesia, deu um nível de rebaixamento, de achatamento do nível de salários durante a ditadura militar gigantesco, cunhou a famosa frase de que tem que fazer o bolo crescer para depois dividir, e a população brasileira está esperando essa divisão até hoje e o bolo está encolhendo. Então, quer dizer, o que precisa para isso? Uma ruptura de recorte revolucionário. Não dá para ficar tentando resgatar essas experiências falidas do passado. Se não vier uma discussão sobre a ruptura revolucionária, a gente vai perder a chance desse momento histórico, que o Lenin nos aponta aí alguns caminhos no que fazer. É, e é legal, mais uma vez, a gente lembra a falta de memória, né, das pessoas, né, porque se tu voltar para trás e ver quem foi o Bresset Pereira, qual foi o plano dele, né, ele que veio com todo esse plano do cidadão-cliente, de transformar o brasileiro em cidadão-cliente, ou seja, é a abertura do mundo privado, da saúde, da educação, e agora está sentado na mesa com os movimentos populares, eu não consigo, é um negócio incognoscível para mim. E aquilo, em um plano de nove meses em que ele ficou no governo, não mais do que isso, com o plano Bresset, do qual muitos trabalhadores hoje estão conseguindo, na justiça, recuperar um pouco das perdas que tiveram lá. Então, como é que esse sujeito vai dar algum caminho para a classe trabalhadora? E o Delfim também, quer dizer, as pessoas não conhecem a história do Delfim, então talvez a gente tenha que fazer isso, recontar a história, né? Maurício? É que recontar a história eu não diria, mas de fato constituir uma vanguarda política que saiba da história. Porque o processo político não podemos ter ilusão, achar que num país analfabeto, submetido à exploração, brutal como o nosso, onde não há e nunca houve um processo massivo de educação, naquilo que é essencial, não uma educação de memória, mas uma educação que dê instrumentos para o trabalhador, como por exemplo o Fidel Castro fez em Cuba. erradicando o analfabetismo e no momento da ideia erradicação do analfabetismo entregando Don Quixote a obra de Cervantes para cada um dos cubanos que passaram a ler, transformar... Ou com Chaves, né? Ou Chaves, também na mesma atuada, mas coisa que não vimos nem de longe ser feita aqui em governos que eram ditos populares, não deram nem esse instrumento, o instrumento da leitura. Que é um desprezo pela teoria. Um desprezo pela teoria e tudo mais, né? E que continua um desprezo que continua se colocando numa ideia de que contra o vanguardismo, pé no barro e todas essas quinquilharias que esquecem que a memória ela é... Não é por acaso que a história é contada sempre por pessoas que pensam a história, que produzem a história. Há um processo real de fazer a história, mas há um processo real concreto também dos intelectuais que escrevem a história e vão, geração após geração, aprendendo o processo material e passando em diante. A gente tem uma historiografia no Brasil que é uma historiografia totalmente vendida. Vendida para a historiografia francesa, vendida para a historiografia norte-americana e que se dá daí eu queria trazer a questão desse dito marxismo cultural. Onde entra essa ideologia? Entra num elemento muito central que há de fato, concretamente, na realidade material das pessoas, uma dissolução de todas as instituições que constituíram a dita estabilidade de determinados setores da classe média brasileira. A família, o contato com a ideia de nação, todos esses elementos. E por que estão destruindo? Porque as pessoas são modernas? Leram o último livro que saiu da Boitempo? Não, porque, concretamente, a decadência da renda da nova classe trabalhadora, do salário, a decadência do emprego e a explosão do preço da propriedade urbana acabou com a possibilidade da família. A família está em solução porque materialmente... Quem acaba a família é o capitalismo. Claro, família é o orçamento. Família não é amor. Quem acredita que família é amor, família é o orçamento que estrutura a família, propriedade e orçamento, para, inclusive, para usar os filhos como propriedade e formar cidadãos para o trabalho que aceitem a alienação e o estranhamento do capital. Isso é para isso que serve a família. Diante dessa dissolução da família pelo próprio processo da acumulação de capital, da próprio processo da lei geral da acumulação capitalista, obviamente, que retornam ideias de um passado idealizado, romantizado. romantismo não é por acaso que o romantismo está sempre presente. O passado romantizado, idealizado, ele retorna. E as pessoas acreditam que vamos reconstituir a família. Mas isso está acabado. O processo histórico já superou isso. Os resquícios continuam aí. A questão, o problema é o que foi colocado no lugar, aí eles acusam a esquerda de marxismo cultural. Foi colocado a ideia do indivíduo. Já que não há mais a família, a nação, a classe, não há mais a classe, é todas essas instituições que nos davam um lugar. Então, afirmamos o indivíduo. O indivíduo que se empodera, o indivíduo que empreende, o indivíduo que por si só, num ato de vontade, num ato de autoconsciência, voltando até o idealismo já superado por Marx, num ato de autoconsciência, vai se colocar no mundo. Só que isso não dá conta. Isso não dá conta. está jogando as pessoas num sofrimento, num drama total, porque o indivíduo destituído de história, do contato com o gênero humano, do contato com a classe, ele é um indivíduo vazio. E vai do nada para o nada. E nesse contexto não há nenhuma possibilidade. As pessoas se desencantam, as pessoas entram em depressão. E nessa atuada que entra contra essa ideologia, que foi uma ideologia que entrou pelas universidades por gente dita de esquerda, que se insurge Bolsonaro e se insurgiu Trump. E afirmando algum passado idealizado, obviamente sem capacidade de reconstituir. Isso que vai dar com os burros logo na frente. Mas isso está em crise. Se não abandonar isso e retornar ao velho Lênin. Porque o velho Lênin falava da teoria da organização. E o sujeito que não está organizado, o sujeito que não escolhe um lugar para se colocar no mundo, que não entende que ele é parte da história e não é um indivíduo isolado que minha vida é algo mais especial do que toda a história da humanidade que o pior de tudo é o lugar de fala que a minha vida individual vale mais do que toda uma tradição histórica consolidada na teoria, consolidada nos livros. Isso é um horror, é um desastre. Isso que está acabado. Então, para finalizar, temos que reconstruir primeiro novos quadros políticos. Porque não há mais capacidade de sair institucional. Isso não sou eu que estou falando. Eu ouvi o Requião, governador do Paraná, falando nessa semana que passou. Ele mesmo, um homem da política convencional, nacionalista, progressista, mas um homem da política tradicional dizendo que não há mais espaço dentro da institucionalidade. Então, o que a gente tem que fazer? Voltamos ao Lênin. Precisamos criar um sujeito revolucionário. um sujeito revolucionário que abdica dessas ilusões que nos botaram nesse buraco, que dá arma para a direita fazer o seu discurso camior da canalha, moralista, reconstituindo uma teoria revolucionária que trate do essencial, que é a condição de vida da classe trabalhadora. Porque se não houver emprego, se não houver salário, não existe vida. E se não existe vida, não existe nem a capacidade de você pensar aquilo que você acha que está pensando livremente. Então, não há liberdade nesse mundo do capital. Então, esse é o ponto central. Assumir que não há saída institucional, reconstruir uma vanguarda política capacitada para enfrentar os novos tempos, porque não se acaba agora. Isso aqui é para uma época, é uma nova geração que vai ser defrontada com isso. E entender o seguinte, que é da realidade, a despeito do que queremos ou não, vai ser um processo natural, natural não, mas um processo histórico da realidade, explosões sociais que veremos muitas nos anos que virão, greves grandiosas que veremos muitas nos anos que virão, e vamos ter que ter capacidade de compreender esse processo, porque a história não está fechada, nunca esteve e nem estará, nem no comunismo ela estará. A história é a lei que nos coloca como eterno, em eterno movimento. Não tem fim da história, e não é o medo também que deve nos imobilizar, a gente sabe que inclusive agora com essas novas medidas do governo impedindo as greves, ou botando freio nas greves, dizendo que vai cortar salário, o ministro que já assume fazendo bravata, dizendo que quem não for governista vai ser demitido e tal, o medo é bom, mas ele é bom para mover, ele não é bom para imobilizar, então a gente tem que ir com medo mesmo, tá bom? Então até a próxima, tchau!